Quem sabe que ela tá se juntou com a amiga? Depois de um Scott ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para E não repara, vai, vai Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criançada Mas aproveitando Ombro, ombro Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Segura aqui aí A capela, só vocês agora, vai Se juntou com a amiga E foi lá pra casa Depois de um Scott ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para E não repara, vai, vai Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava A noite é uma criançada A noite é uma criançada Daqui a pouco vamo aê Mas aproveitando que o skate Oh, oh, vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Um, 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 um